A entrevista de Alil Ibrahim Seyan com Slá Turcolu está sendo transmitida aqui pela primeira vez. Caros seguidores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de passar para o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Desejamos que você se divirta com nossos vídeos de notícias e análises de revistas. Compartilhamos com você as últimas notícias de última hora sobre Alil Ibrahim Seyan, e falamos sobre Slá Turcolu. Alil Ibrahim Seyan fez uma declaração chocante sobre Slá Turcolu em sua entrevista. Preparamos para você a entrevista de Alil Ibrahim Seyan, que confessou que se encontrou novamente com Slá Turcolu, e o escondeu. Agora sente-se e olhe para nós com atenção. A notícia que você receberá o surpreenderá muito. Assista ao nosso vídeo até o final para saber os detalhes da notícia. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar nosso vídeo. Estamos aqui para você e nosso objetivo é trazer as últimas notícias o mais rápido possível. Você verá nossos esforços nesse processo. Por favor, não nos deixe sozinhos nesse processo. Somos gratos por você fazer parte de nossa família que está sempre crescendo e agradecemos antecipadamente por todo o seu apoio. Nós amamos você. Agora vamos aos detalhes da notícia. Alil Ibrahim Seyan fez uma declaração chocante sobre Slá Turcolu em sua entrevista. Preparamos para você a entrevista de Alil Ibrahim Seyan, que confessou que se encontrou novamente com Slá Turcolu, e o escondeu. Agora sente-se e olhe para nós com atenção. As notícias que você receberá o surpreenderão. Também gostaríamos de comunicar um novo desenvolvimento com relação à série Cranberry. O episódio da série Cranberry Sherbet transmitido ontem à noite surpreendeu os espectadores. O detalhe mais marcante do episódio, que terminou com o personagem Pembe caindo da escada, foi onde estava o personagem Doa, interpretado por Slá Turcolu. O fato de a personagem Doa ter feito pouquíssimas cenas na série atraiu a atenção de muitos comentaristas de TV e espectadores. Muitas pessoas participaram do movimento Where is Doa? Onde está Doa? Iniciado pela famosa personalidade da televisão Denise Tural. Entre esses nomes está Evrim Alásia, que interpreta o personagem KVLCM. Evrim Alásia não se sente à vontade com o fato de o personagem Doa ser gasto tão facilmente. Recentemente, as declarações de Halil Ibrahim Seyan sobre Slá Turcolu tiveram grande repercussão no mundo das revistas. Na entrevista, ele admitiu que eles estavam se reunindo com Slá novamente e que esconderam essa situação. Essas declarações levaram a novas especulações sobre o relacionamento do casal e experiências passadas. A insinuação de Halil Ibrahim Seyan na entrevista de que eles estavam em contato com Slá Turcolu novamente e escondendo essa situação chocou seus fãs e a mídia. Essas declarações que abrem uma cortina misteriosa sobre o relacionamento do casal contém detalhes intrigantes. No entanto, não há uma explicação clara e detalhada sobre as declarações de Halil Ibrahim Seyan. Portanto, não há total clareza sobre a natureza do relacionamento entre os dois e eles não explicam por que estão se reencontrando. No entanto, esses eventos despertaram grande interesse e controvérsia no mundo dos tabloides. O episódio da série Cranberry Sherbet, que foi ao ar ontem à noite, surpreendeu os telespectadores. O detalhe mais marcante do episódio, que terminou com o personagem Pembe caindo da escada, foi onde estava o personagem Doa, interpretado por Slá Turcolu. O fato de o personagem Doa ter feito pouquíssimas cenas na série chamou a atenção dos comentaristas e dos espectadores de televisão. N. Muitas pessoas participaram do movimento Where's Doa? Onde está Doa? Iniciado pela famosa personalidade da televisão Denise Tural. Uma das pessoas que aderiu a esse movimento foi Evrinha Lásia, que interpretou o KVLCM na série. Evrinha Lásia declarou que a personagem Doa não teve destaque suficiente na série e que ela não se sentia à vontade com essa situação. Então, esses acontecimentos despertaram grande interesse e causaram polêmica no mundo das revistas. Como você avalia esses acontecimentos? Estamos curiosos para saber sua opinião sobre a relação entre os dois e o que aconteceu na série Cranberry Sorbet. As confissões de Halil e Ibrahim Seiyan podem marcar o início de uma nova era na vida de Slá Turcolu. Entretanto, não há informações claras sobre os detalhes e a natureza do relacionamento, o que aumenta a curiosidade. Esses acontecimentos levaram a novas especulações e rumores sobre o relacionamento do casal. Por outro lado, também houve acontecimentos importantes na série Cranberry Sherbet. O episódio exibido na noite passada surpreendeu os telespectadores, especialmente com a queda do personagem Pembe da Escada e a pergunta sobre onde estava o personagem Doa. O fato de a personagem Doa, interpretada por Slá Turcolu, ter participado de poucas cenas criou uma discussão entre os telespectadores e comentaristas. A pergunta, onde está Doa, causou o início de uma tendência com as reações de atores como Evrinha Lásia. O que você pensa sobre esse assunto? Suas opiniões são importantes para nós. Obrigado por nos seguir e compartilhar suas opiniões conosco. Nós o adoramos e esperamos vê-lo novamente com novos desenvolvimentos. Aguardamos seus comentários. Compartilhe seus comentários conosco. Adeus por enquanto nos vemos em nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar nossos vídeos com seus amigos.